O meu nome é Ronaldo. Desde 2010, sou servidor da saúde do estado do Paraná. O que eu mais gosto na minha função é esse sentimento de estar defendendo a vida. Sou trabalhador do SUS e isso me motiva a me dedicar cada dia mais. O que me deixa chateado é saber que toda essa dedicação não é valorizada pelo estado. O governo, ao invés de valorizar nosso esforço, trata a gente com descaso. Infelizmente, o momento mais marcante dessa história aconteceu aqui, em frente ao Palácio do Governador. Ele, que é quem, deveria dar mais valor ao nosso trabalho. Em 2015, com as contas do estado no buraco, Richard decidiu sacar o dinheiro da minha aposentadoria e de todos os servidores. Nós juntamos a outras categorias do serviço público e viemos dizer aos deputados estaduais que éramos contra aquela decisão. Mas foi na tarde do dia 29 de abril que começou o massacre. Logo, a manifestação se transformou em campo de guerra. De repente, senti uma ardência nas costas. Depois, nas pernas e abdômen. Foram oito tiros de borracha. Minhas pernas travaram. Minha única reação foi cair de joelhos e levantar as mãos para cima. Fui algemado e, ao invés de ser atendido por uma ambulância, me colocaram em um camburão. Me disseram que eu estava preso por desacatar a ordem pública. E tudo o que queria é que meu direito fosse respeitado. Agora eu te pergunto. Se o governo faz tudo isso com a gente organizado e com o sindicato para nos fortalecer. Imagine como pode ser se a gente não se organizar. Se o governo faz tudo isso com o sindicato para nos fortalecer. Se o governo faz tudo isso com o sindicato para nos fortalecer.